Para de chorar, por favor, para de chorar, foi isso que eu disse pra ele. Troquei uma ideia com um parceiro hoje, família, que tá chorando, tá sofrendo, porque teve que abrir mão de um carro e ficar só na motoca, mas faz parte. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal do Netinho Maia. Netinho Maia, vou chamar ele. Netinho, vem cá, sou eu mesmo, para de ser trouxa. Se liga só, o meu parceiro ali pegou uma nave monstra. Eu vou falar real qual que é o carro, porque não tem por que mentir, ele pegou um Civic, o New Civic 2010, tá ligado? Da hora, legal, automático, aquele banco de couro, carrão, cheiroso, tá ligado? Antes do New Civic, ele tinha um Gol G4. Pegou o Civicão, ficou mais totoso, as meninas começaram a curtir as fotos dele, like pra um lado e like pro outro. O patrão falou, esse cara tá me roubando, mas não era. Era parcelado, era um BO, tava devendo a GO, tava devendo até uma lixaria pra mim, porque eu tinha passado a motoca pra ele, ficou uma quirela pra trás, mas enfim, foi pra fortalecer o parceiro. Só que o parceiro já tem um fiote com uma outra mina. E ele tava solteiro, chegava com a pensãozinha, hora mais, hora menos. Agora ele arrumou uma outra mina, foi querer assumir o bagulho, e a mina já tem um bacuri, que não é dele. A ex-mina dele já ficou como? Igual o cão, com razão, né? Tá ligado? É fácil fazer, e é difícil assumir a bronca. O cara deixou a mina falando, e já assumiu outra mina com o fiote, virou aquele escarcel que vocês já estão ligados. O que aconteceu? O mano encostou aqui, não chorou, mas tá naquele desespero, que teve que abrir mão do carro, que regrediu. Meus trutas, deixa eu trocar uma ideia com você que tá me assistindo, que às vezes precisa dar um passo pra trás, pra depois dar mil passos pra frente. Faz parte da vida. A vida é feita de altos e baixos, é porque é uma montanha russa, tá ligado? Não tô defendendo o mano que faltou com as respostas da família, porque eu passei uma visão pra ele. Fiote, se você foi lá, fez o fiote, assume o bagulho. Ah, pode não tá com a mulher, mas pro fiote não pode faltar nada, mano. Tá ligado? É preto no branco. Ele acatou as ideias. Só que o que tá mais doendo nele, ai, que abriu mão do civicão. Faz parte, meu truta, da hora legal. Tá com a motoquinha. Tá entregando peça durante o dia, tá fazendo o corre do lanche à noite, tá no bo... Fazendo as entregas, tá sobrevivendo com a motoca. Já deu tudo certo. É vida que segue. Família, deixa eu trocar ideia com você. Não se preocupe com a velocidade. Se preocupe com a direção, tá ligado? Que nem o meu parceiro ali que tava numa correria monstra. Errada. Rodou duas vezes. Na terceira ele brecou o rolê pra não ficar preso, pra não perder a oportunidade de ver o filho crescer. E agora ele tá trabalhando na honestidade. Tá no trampinho secular da hora, dia após dia. E qual que é a fita? O cara tá vendo o quê? Aquela correria, aquele desgaste, só que agora ele tá na direção certa. A velocidade pode tá mais devagar, mas tá na direção certa. Enquanto ele tava numa velocidade a mil, mas na direção errada. Então você que tá me assistindo, coloque isso na cabeça. O caminho errado vai dar no final errado, trágico. Então não importa a sua velocidade, mas esteja na direção certa. Saiba bem o que você quer. E se você tá me assistindo, precisou regredir em alguma situação, abrir mão do carro, abrir mão da motoca, faz parte, meu truta. Ai que eu tava na casona, ai que eu tava no carrão, ai que eu tava de camarote. Faz parte, mano, a vida é isso mesmo. Uma hora nós encostamos no agiota, pega um baguizinho emprestado, paga uns bagulho que nós temos que pagar. Outra hora o banco liga e fala, e aí, qual que é a fita? Você sumiu, hein? Não tá pagando mais os boletos não? Você fala, meu truta, você demorou um ano pra aprovar minha ficha. E quer que eu pago todo mês? Espera aí, que nós vamos pagar de forma anual, de forma semestral, nós vamos dar um jeito. Mas é assim, a vida que segue. Às vezes nós temos que dar uma regredida no rolê, pra dar outro avanço ali. E é assim que funciona. Então eu desejo que você que tá me assistindo, respire. Coloque a cabeça no lugar e fala, mano, o bagulho tá como? Frenético, parece que vou ficar sem fôlego. Mas é a vida. Dia após dia, tá ligado? Então você que tá me assistindo, comece aí agradecendo pela vida que você tem, pelo ar que você respira, que tem gente que tá lá no leito do hospital, clamando por mais um dia de vida. Se você tá aí vivão, saudável, agradeça. E saiba, teve que dar um passo pra trás, mas é pra dar 10 pra frente. Já deu tudo certo. Acredite, você é a alma do seu negócio. Seja trabalhando pra alguém, seja tendo seu negócio próprio, seja sendo autônomo, seja sendo artista de rua, não importa. Você é a alma do seu negócio. Se você colocar aqui dentro que já deu tudo certo, que você é vencedor, você vence. Coloque isso na cabeça, cata essas ideias. Você é vencedor no bagulho. E eu sou mais você nessa guerra, Jão. Ai, que meu problema é grande. Sai fora dessa. Você é grande. Você é gigante. Você pode todas as coisas. para de confiar em nenhum. Para de medir a sua vida com a régua do outro e confie em si mesmo. Com toda humildade, é claro. Coloque os pés no chão e fala, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu posso e já deu tudo certo. Tamo junto. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder os vídeos do canal. Tem outros vídeos aí pra trás. Confere, deixa o seu comentário que o pai tá de olho nos comentários e respondendo todos. Só pra lembrar, lá no nosso Instagram é Tinho Maia. tá rolando a sonzinha da saveira e da meirota. Corre lá, não fica de fora. Chama, se pá, nós é feliz e nem sabe. Sem reclamar, só agradece, que a vida é uma só, tá passando a milhão. Ai, nego, tamo junto, família.